A Água de Janos, de Contos de Artur Azevedo, volume 2. Esta é uma gravação LibriVox. Todas as gravações LibriVox estão no domínio público. Para mais informações, ou para ser um voluntário, por favor visite LibriVox.org. A Água de Janos, de Artur Azevedo. 1. O Tenente de Cavalaria Remígio Soares teve a infelicidade de ver uma noite Dona Andréa num camarote do Teatro Lucinda, ao lado do seu legítimo esposo, e pecou, infringindo impiamente o nono mandamento da lei de Deus. A mulher do próximo, notando que a desejavam, deixou-se impressionar por aquela farda, por aqueles bigodes e por aqueles belos olhos negros e rasgados. Ao marido, interessado pelo enredo do dramalhão que se representava, passou completamente despercebido o namoro aceso entre o camarote e a plateia. Premiado a virtude e castigado o vício, isto é, terminado o espetáculo, o Tenente Soares acompanhou a certa distância o casal até o lago de São Francisco e tomou o mesmo bonde que ele, um bonde do bispo, sentando-se, como por acaso, ao lado de Dona Andréa. Dizer que no bonde o pé do Tenente e o pezinho da moça não continuaram a obra incertada no Lucinda seria faltar a verdade que devo aos meus leitores. Acrescentarei até que, ao sair do bonde, na pitoresca rua Malvino Reis, Dona Andréa, com um rápido e furtivo aperto de mão, fez ao seu namorado as mais concludentes e escandalosas promessas. Ele ficou sabendo onde ela morava. 2. O Tenente Remílio Soares foi para casa, em São Cristóvão, e passou o resto da noite agitadíssimo. Pudera. Às dez horas da manhã, atravessava já o rio comprido ao trote do seu cavalo. Mas, que contrariedade, as janelas de Dona Andréa estavam fechadas. O cavaleiro foi até a rua de Santa Alexandrina e voltou. Patati, patatá, patati, patatá. E as janelas não se tinham aberto. O passeio foi renovado à tarde. O Tenente passou, tornou a passar, continuavam fechadas as janelas. Malditas janelas! Durante quatro dias, o namorado foi e veio, a cavalo, a pé, de bonde, fardado, a paisana, nada. Aquilo não era uma casa, era um convento. Mas, ao quinto dia, ó Ventura, ele viu sair do convento um molecote que se dirigia para a venda próxima. Não refletiu. Chamou-o de parte, untou-lhe as unhas e interpelou-o. Soube nessa ocasião que ela se chamava Andréa. Soube mais que o marido era empregado público e muito ciumento. Proibia expressamente a senhora sair sozinha e até chegar à janela quando ele estivesse na rua. Soube, finalmente, que havia em casa dois cérebros, uma tia do marido e um jardineiro muito dedicado ao patrão. Mas o providencial moleque, nesse mesmo dia, se encarregou de entregar à dona Andréa uma cartinha do inflamado tenente. E a resposta, digâmolo para a vergonha daquela formosa desmiolada, a resposta não se fez esperar por muito tempo. Pede-me uma entrevista e não imagina como desejo satisfazer a esse pedido, porque também o amo. Mas uma entrevista como? Onde? Quando? Saiba que sou guardada à vista por uma senhora de idade, tia dele, e por um jardineiro que lhe é muito dedicado. Pode ser que um dia as circunstâncias se combinem de modo que nos possamos encontrar a sós. Como há um Deus para os que se amam, esperemos que chegue esse dia. Até lá, tenhamos um pouco de paciência. Mande-me dizer onde de pronto o poderei encontrar no caso de ter que preveni-lo de repente. O moleque é de confiança. Na esperança de que o grande dia chegasse, o tenente Remígio Soares mudou-se imediatamente para perto da casa de dona Andréa. Procurou e achou um cômodo de onde se via, meio encoberta pelo arvoredo, a porta da cozinha do objeto amado. Dessa porta, a dona Andréa fazia-lhe um sinal convencionado todas as vezes que desejava enviar-lhe uma cartinha. 3. Diz a clássica sabedoria das nações que o melhor da festa é esperar por ela. Não era dessa opinião o tenente, que há 18 meses suspirava noite e dia pela mulher mais bonita de todo aquele bairro do Rio Comprido sem conseguir trocar uma palavra com ela. Os namorados, graças ao molecote, correspondiam-se epistolarmente, é verdade. Mas essa correspondência, violenta e fogosa, contribuía para mais atiçar a luta entre aqueles dois desejos e aumentar o tormento daquelas duas almas. 4. Os leitores, e principalmente as leitoras, me desculparão por não pôr no final desse conto um grão de poesia. Tenho de concluí-lo um pouco à Armand Silvestre. 5. Em todo caso, verão que a moral não é sacrificada. O meu herói andava já obsedado, menos pelo que acreditava ser o seu amor que pelos 18 meses de longa expectativa e lento desespero. Um dia, o Barroso, seu amigo íntimo, seu confidente, foi encontrá-lo muito abatido, sem ânimo de sergueiro da cama. Que tens tu? Ainda me perguntas. Tem paciência. Jacó esperou 14 anos. Esta coisa tem me posto doente. Bem sabes que eu gozava uma saúde de ferro. Pois bem, neste momento a cabeça pesa-me uma rouba. Tenho tonteiras. Isso é calor. A tua Andréia não tem absolutamente nada que ver com esses fenômenos patológicos. Queres um conselho? Manda buscar ali à botica uma garrafinha de água de Janos. É o melhor remédio que conheço para aliviar a cabeça. O tenente aceitou o conselho. Gil Barroso despediu-se dele depois que o viu esvaziar um bom copo da benemérita água. Vinte minutos depois dessa libação desagradável, Remílio Soares viu assomar ao longe, na porta da cozinha, o vulto airoso de Dona Andréia, anunciando-lhe uma carta. Pouco depois entrava o molecote, entregava-lhe um bilhete escrito às pressas. A velha amanheceu hoje com febre e não sai do quarto. O jardineiro foi à cidade chamar um médico de confiança dela. Vem depressa. Mal recebas esse bilhete. Há de ser já ou nunca o será talvez. O tenente soltou um grito de raiva. A água de Janos começava a produzir os seus efeitos fatais. Era impossível acudir ao doce chamado de Dona Andréia. Era impossível também confessar-lhe a causa real do não comparecimento. Nenhum namorado faria confissões dessa ordem. O mísero pegou na pena e escreveu, contendo-se para não fazer outra coisa. Que fatalidade! Um motivo poderosíssimo constrange-me a não ir. Quando algum dia haja certa intimidade entre nós, dir-te-ei qual foi esse motivo e tenho certeza de que me perdoarás. Dona Andréia não perdoou. O tenente Remílio Soares nunca mais a viu. Cinco. Quando, no dia seguinte, ele contou ao Barroso a desgraça de que este for o causador involuntário, o confidente sorriu e obtemperou. Vetou que grande remédio à água de Janos. Um só copo bastou para aliviar três cabeças. Fim do conto, A Água de Janos, de Artur Azevedo. Gravado por Otávio, São Paulo, 2009. Eu vou aproveitar e 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 vou aproveitar. Obrigado.